Salve gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom pessoal, hoje no título do vídeo, como vocês estão vendo, eu tô pedindo aqui a ajuda de vocês, uma forcinha que eu quero que vocês, se puderem, né, claro, né, com, né, então vou tentar pedir com jeitinho pra vocês, mas conto muito com a força de vocês, cara, eu tava planejando fazer esse vídeo faz algum tempo, é um recado bem rápido, mas é muito importante pra mim, tomara que seja pra vocês também, então vamos lá. Cara, eu tenho dois amigos que estudaram comigo, um deles estudou comigo e o outro também, não comigo, mas na mesma escola que eu, eles acabaram criando um canal no YouTube e são amigos meus pessoais, eles moram aqui perto da minha cidade e, porra, eu tive convívio com eles há muito tempo, o primeiro canal que eu vou falar pra vocês aqui, que é do Gabriel e do irmão dele, o Gabriel estudou comigo desde a quinta série, então, há muitos anos, e o outro cara que eu quero falar pra vocês, que é o Bob, que é o outro canal, eram, acho que dois, três anos mais velho que eu, mas também, pô, conheço ele há muito tempo lá de Tupã e tal, então, sem mais delongas, eu vou aqui falar, cara, eu queria que vocês, se vocês pudessem, dar uma força pro canal de dois caras aqui, igual eu tô falando, dois amigos meus, que eu quero passar pra vocês. o primeiro, acho que eu vou deixar passando algumas imagens, algum trecho pra vocês, do canal Fala Forte. Vamos lá, vou soltar o trechinho pra vocês, pra vocês verem um pouquinho do que que é. Isso é quando a pessoa troca de roupa, porque no frio, dá nem vontade de tirar a roupa. Não, 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 não. Então, mano, como vocês viram aí, é um canal de vlog, que aborda vários assuntos, assim, engraçados, assuntos do dia a dia, ele tá começando agora, o Gabriel, ele se formou em jornalismo, é um cara muito foda, cara, é um cara muito gente boa, mano, eu não sei nem, é um cara muito zoeiro também, e ele tá fazendo canal junto com o irmão dele, que é o Vinícius, é um cara também muito bacana, velho, pra conversar, pra zoar, são pessoas muito inteligentes, acima de tudo, e uma galera muito gente boa, velho, eu tô falando, falo e eu assino embaixo, porque convivi com os dois, mais com o Gabriel que estudou comigo, mas eu tenho, conheço os caras, tá ligado? Não tô aqui falando de besteira, não. Então, eu queria que vocês passassem no canal do Gabriel, o canal Fala Forte, que eu indico pra vocês, é um canal que vocês querem dar risada, vale a pena, mano, vale a pena. Os caras tão começando, e vocês percebem que a qualidade, pra quem tá começando, tá muito top, mano. Então, passa lá. Tô ficando careca, tô ficando careca. E bom, mano, o segundo canal que eu tô indicando aqui pra vocês, e peço também pra vocês fortalecerem, é o canal do Bob, pra vocês que curtem música, rap, cara, o cara é muito foda, mano, sério. É muito bom o som dele, eu gosto pra caramba, eu acho que se vocês passarem lá, e ouvirem, mano, vocês vão curtir pra caralho e começar a acompanhar o cara. Solta um trechinho aí da música, só pra vocês terem uma noção de como é que é. O hip hop tomou posse do seu trono, hoje bicho solto, dog, louco, cão sem dono, por todas as vezes que você tirou meu sono, agora larguei mão, essa missão eu abandono, pra que dar satisfação, nem vou ter complicação, muito menos me comprometer. Já te dei minha condição, é só seguir ou não, vai ser melhor se acaso a gente se envolver. Cada história construída tem um ponto de partida, e sabe lá se algum dia terá fim. Meu bem, eu vou viver minha vida, por mais que seja sofrida, dessa vez eu fiz só pensando em mim. Não é questão de egoísmo, muito menos de machismo, eu apenas aprendi a me amar. Então, manos, eu queria o vídeo mais ou menos pra isso, eu espero que vocês gostem dos canais que eu indiquei, são amigos meus pessoais, igual eu falei. Então, cara, eu peço muito que você passe lá, tanto no canal Fala Forte, tanto no canal do Bob, se inscreva, cara, fortalece. Cara, as vezes você, pô, você pensa assim, pô, eu tô me inscrevendo porque é o Joker, falou. Não, cara, passa lá e olha. Se você gostar, cara, torne-se um inscrito e apoie igual você me apoia, tá ligado? É só isso que eu peço, tomara que vocês gostem. Eu tô indicando não só por serem amigos meus, mas porque são amigos meus e porque eu vejo que tem qualidade. Não tô aqui falando de Zé Ruela. Cara, os caras são bons no que fazem, tá ligado? Então, um vídeo bem rapidinho de recado pra vocês. Espero que vocês gostem dos canais que eu indiquei. Se você puder, deixa o seu like e, acima de tudo, comenta o que você achou desses canais, que é muito importante, do feedback de vocês, pra gente conversar, pra gente dialogar. E, conto com a força de vocês, mano. Até a próxima, um grande abraço e tudo de bom sempre, gurizada. Beijo no coração, fui!